Quando surge o Família, como vocês estão rapaziada? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a renovação do Abel que está confirmado e eu também trouxe aqui de primeira mão para vocês que isso já estava no esquema. A gente tem o Botafogo correndo atrás de jogador do Palmeiras. Olha só que top isso! E a mudança, a mudança que estão querendo fazer para a final do Campeonato Paulista por causa do Palmeiras, obviamente. O cara está na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vamos, vamos, vamos. Então roda a vinheta! Fala, time! Como vocês estão, rapaziada? Fala, cachorreira! Hoje é domingão. Ah, domingo é bom demais, né? Eu estou ótimo e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, então para iniciar esse vídeo muito bem, eu trago aqui para vocês o 1xbet. 1xbet é o maior site de apostas desportivos, onde você consegue levantar uma graninha. E o melhor de tudo, com a maior segurança do mundo, o patrocinador do Chelsea, do Barcelona, do Liverpool e do Lyon. Também patrocina, cara, diversos campeonatos. E utilizando o meu cupom REDE, o cupom REDE, na sua primeira aposta você consegue dobrá-la, dobrá-la. Se você colocar 200, vira 400. Se colocar 100, vira 200. Se colocar 1.000, vira 2.000. Até 1.200 reais, beleza? Link no comentário fixado e o cupom REDE, para vocês levantarem uma graninha. E hoje tem um jogo, hein? Hoje tem Tricas e Gambá, hein? Então, já dá para a gente levantar. Meu placar para esse jogo aí, 2x1 Tricas. E a gente pega as Tricas na final. É sem chororô, sem chororô. É Tricas. É Tricas e verdão na final. Vamos lá, pessoal. Para os nossos assuntos, que tem bastante coisa, o couro está comendo, tá? Já vou avisar que tem bastante informação. É o seguinte, o Palmeiras, ele tem aí o jogo da final, que já está decidido. O Palmeiras está na final, ótimo. Ótimo, maravilhindo. Quem quiser acompanhar o pós-jogo com a voz da razão, volta um vídeo que está lá a voz da razão falando, tá? E eu vou fazer um pós-jogo do jogo das Tricas com a Marginal sem número. Aí a gente vai poder falar de estrinchar, tal, falar um pouco desse jogo também. Mais tarde, acabar o jogo das Tricas, a gente faz lá. Aí o que acontece? O Palmeiras está na final e tem aquele problema lá do show, né? Que vai rolar o show do Marron 5. Muita gente criticando o Palmeiras, criticando o marketing do Palmeiras, que na minha opinião não tem nada a ver o marketing com isso, pelo amor de Deus, hein? Não entendi nada. Então, criticando o marketing do Palmeiras, por não ter olhado a data, o marketing. Aí o... Criticando o marketing do Palmeiras e criticando o time, criticando gente. Eu já falei para vocês. A prioridade da W Torre é show. O que dá dinheiro para a W Torre? É show, meu irmão. O futebol é a última coisa deles. Se eles colocarem uma pista de dança lá dentro no dia do jogo do Palmeiras e der mais dinheiro, eles vão colocar pista de dança, tá? É isso que importa para eles. É isso. A realidade é essa. Então, o que acontece? Como que o show é dia 5, o jogo era dois dias antes, não dava tempo de montar o palco para o show. Então, o Palmeiras, conversando com a Federação Paulista, decidiram antecipar o jogo do domingo para o sábado. E assim teria domingo, segundo e terça para arrumar o palco, ter o show, o Marron 5 tocar e todo mundo ficar feliz. E o Palmeiras jogando e sendo campeão no sábado. É isso. Então, vão antecipar o jogo do Palmeiras. Um dia, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Gambá, se imaginar o sem número. E depois vai ter o show tranquilamente. Tinha muita gente chorando, rasgando as calcinhas aí. Ah, não vai jogar, não vai ter jogo no Allianz Parque, não sei o que. Calma, meu irmão. Calma, espera. Vai mudar sua vida jogar sábado ou jogar domingo? Eu prefiro que jogue sábado, para eu levantar a taça no sábado, curtir, voltar doidão do jogo e ficar comemorando. É muito melhor, entendeu? Do que ficar para domingo. Né? Vamos falar a verdade. Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, coloca aqui embaixo o seu comentário. Eu quero saber, tá? O que vocês acham disso daí? Do jogo ser... Antecipar o jogo e tem que antecipar, né, gente? A gente vai jogar onde? No estádio do Gambá? No estádio das Tricas? Não tem onde jogar. Vai jogar na Vila Belmiro? Não tem mais Pacaembu? Estádio... O gramado do Pacaembu está todo asfaltado. Tem concreto lá. Não pode jogar no concreto. Quando eu era criança, eu jogava no concreto. Mas hoje, jogador e time profissional não pode. Se eu estiver errado, me falem, né? Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, não se esqueçam do seu like, a inscrição e o sininho. Se você é novo no canal, fortalece aí com a sua inscrição. Clica no sininho. Se você já é veterano, igual muitos aqui, com mais de 136 mil pessoas, veteranas, então clica aí no like, dá essa moral. Beleza, rapaziada? Tamo junto sempre. Valeu mesmo por essa moral que vocês estão dando. Camisas, óculos, óculos do Palmeiras, originais, tudo isso na Porcolândia, tá? Essa lupa aqui tem na Porcolândia, tá, rapaziada? É top. Eu tenho que falar pra vocês. Quando eu vi, eu me apaixonei. Eu falei, Luara, João, me dá isso, pelo amor de Deus. Você pode usar o cupom CartaNAREDE, tá, rapaziada? Pra pegar a camisa, pegar a lupa. Boné CartaNAREDE esgotou. Esgotou. Eu vou mandar fabricar mais e vou colocar na loja. Então esperem um pouco pro boné. Estamos sem boné. So doubt, so doubt. Quer dizer, esgotou tudo, tá? Estamos sem boné. Mas assim, ó, camisa, essa camisa tem lá. Parcela em Deca Vezes, cupom CartaNAREDE de 10% e membro do canal. Pense em ser membro pra você ter 15% de desconto no canal, tá? Com 15% é top. Pessoal, então é o seguinte. Agora eu queria falar de uma coisa que a gente já havia comentado. O Costa e o pessoal do Tala dentro do Quero Bar, aí virou canal, tudo aquilo. Eles comentaram que o Abel estaria renovando. Que a gente já imaginava que estaria acontecendo, mas eles certificaram isso. Cara, top demais, ótima info. E agora o Palmeiras noticiou. Sim, abemos renovação do nosso técnico. O Abel disse, eu fico, eu fico, pelo bem da nação palmeirense brasileira, eu fico. O Abel, é muito bom a permanência dele. O cara mexeu com o futebol brasileiro, mexeu com o Palmeiras, tá mexendo com a imprensa, tá mexendo em todas as áreas sociais. Se o Abel se candidatasse a presidente, eu votaria nele. Se o Abel, ele for prefeito de São Paulo, eu voto nele. Se o Abel virar e falar que essa camisa que vocês estão vendo que é azul e falar que é rosa, é verde, é preto e branco, eu acredito nele. Se o Abel virar e falar que o céu não é azul, é roxo, eu acredito nele também. Então a renovação do Abel é muito importante para a gente ter dentro do Palmeiras, tá bom? Contrato até final de 2024, o Palmeiras já confirmou isso, que é o principal. O Abel também já colocou, outras mídias oficiais também colocaram. Então a gente vai ter o Abel aí até final de 2024 ou assegurado até esse tempo, porque ele tem uma multa mais alta. Agora o problema que aconteceu com a renovação do Abel é que alguns jornalistas colocaram que ele vai receber 2.9 milhões de reais por mês, né? Daria em torno aí de 34, 35 milhões, mais de 30 milhões de reais. E o Palmeiras veio e soltou uma nota, se comunicou falando que isso não é real, não é verdade isso. É assim, o Palmeiras colocou isso porque não faz sentido as pessoas divulgarem o valor que o Palmeiras vai pagar. E segundo, é um valor muito alto que estão colocando, ainda mais porque a gente vive num país onde, cara, o desemprego é gigante, falta, sabe, o salário mínimo é uma bosta, a desigualdade vai lá no teto, tudo errado aqui. E você falar que você vai pagar 2 milhões de reais pra um técnico, pra uma pessoa, é questão social, é questão que não faz sentido isso. Você não pode virar e falar, eu vou pagar 2 milhões de reais pra uma pessoa. É questão humanitária isso, isso não existe. E o Palmeiras veio e colocou essa informação. É mentira isso, o que notificou o GE e o que notificou o UOL, o Palmeiras colocou dessa forma a nota, tá? Então, só um esclarecimento sobre isso, o Palmeiras está certo, principalmente porque se o Palmeiras não está pagando, pra que que ele vai vir com esse rótulo, estou pagando, tenho dinheiro? Primeiro, vai se queimar. Cadê o 9? Cadê o número 9? Cadê a porcaria do 9 e vocês estão gastando dinheiro 2 milhões pra técnico? Ah, é o melhor técnico. É, mas nenhuma pessoa vale isso, gente. Vamos colocar o preto no branco. Nenhuma pessoa vale isso no mundo. Nem Neymar, nem Messi, ainda mais Abel técnico, tá? 2 milhões num cara? Pelo amor de Deus, né, gente? O cara não empurra a bola pro gol? É um absurdo isso. Mas nem se empurrasse, é isso que eu tô falando, questão social, social. E o Palmeiras se pronunciou e falou, gente, tá errado isso, a gente não paga isso, vão se lascar todo mundo. E tá certo. A assessoria do Palmeiras aí mandou muito bem, muito bem mesmo, tá? Agora pro nosso último assunto é o seguinte, o Botafogo tá fazendo uma proposta pro Renan, o Renan é o nosso zagueiro. O Palmeiras tava com uma proposta do Bragantino e nisso daí o Botafogo aumentou a proposta. Hoje à tarde, hoje à noite, né, provavelmente essa situação já deve desenrolar mais e o pessoal vão começar a noticiar os valores. Na hora que noticiar o valor, a gente vem e fala, ó, o Botafogo vai oferecer isso pelo Renan. O projeto do Botafogo é um projeto, cara, top, top, top mesmo. Os caras tão tentando melhorar o futebol do Botafogo, conceptivamente vai melhorar, conceptivamente vai melhorar o futebol do Rio de Janeiro. Vai ter mais um time aí brigando por uma, por um, melhor aí, classificação, mais um time brigando com o Flamengo, tudo isso, tá? Então é top. Vamos aguardar pra ver se realmente vai virar essa negociação aí do Renan com o Botafogo. E se virar, cara, 6, 5 milhões de euros, nossa, eu faço a mala do cara e ele levo de Uber lá, pelo amor de Deus. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, fiquem com Deus. Um ótimo domingo, mais tarde retornamos com mais info. Falhou!